E aí galera que acompanha o meu canal, já deixa o like e compartilha o vídeo para dar aquela força. E os que estão assistindo pela primeira vez, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder mais nada, ok? Meu nome é William e bora lá! O primeiro ministro de Israel, Benjamin, ao lado de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, convidou Neymar e o surfista Gabriel Medina para uma visita ao país do Oriente Médio. Os dois atletas responderam ao convite em vídeo divulgado nas redes sociais do governante brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro iniciou o vídeo desejando boa sorte aos dois atletas, mas não especificou a razão da mensagem, deixando a mensagem enigmática. E deixando também alguns internautas um tanto quanto curiosos. Logo depois, Benjamin completou com o convite ao atacante e ao surfista, dizendo, por favor, venham a Israel, vocês dois estão convidados, Neymar e Medina, tragam todo mundo com vocês. No mesmo vídeo divulgado nas redes sociais do presidente, Neymar e Gabriel Medina responderam ao pedido. Alô, Bibi e Bolsonaro, obrigado por nos convidar. Israel, estamos indo, disse Neymar. Oi, Bibi e Bolsonaro, obrigado por nos convidar para ir a Israel. Israel, Israel, estamos indo. Muito obrigado, completou Medina. Nos comentários, teve uma tempestade de críticas, chamando Neymar e Medina de Bolsominions, Chernobyl e Nagasaki, e uma internauta dizendo até que está cada vez mais fã de Marquezine. Teve comentários positivos também, do tipo, agora é Hexa, 100% menino Neymar, grande dia presidente. E outros dizendo, que a mídia iria perseguir Neymar e Medina por isto, aguardando os esquerdopatas falarem. Bem, deixe nos comentários sua opinião, quero pedir por gentileza que curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para mais notícias a qualquer momento. Muito obrigado.